Caicó e o Ceridó tem o melhor para sua mesa com os produtos Sabuji, você encontra nos melhores supermercados. Leite desnatado, leite pasteurizado Sabuji, mais energia, iogurte Sabuji chocolate, uma delícia, iogurte sabor ameixa, salada de frutas com polpa de frutas, iogurte sabor morango, é uma delícia. Produtos Sabuji, mais qualidade em sua mesa, informações do fone 849-9975-8153.